Sejam amigas ao meu canal, quem não é, se inscreve. Então bora pro vídeo. Galera, o vídeo hoje a gente vai mostrar nosso super kit que a gente ganhou do nosso tio. Vamos montar aqui? Olha aqui gente, é um kit de colorir. Ele é muito legal. Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que é dentro. Gente, tem vários tipos de desenhos, olha. Tem desenhos de várias fórmulas aqui, ó. Vários desenhos. Gente, lembrando, a gente comprou eles num shopping. Muito barato, gente. Tem livros lá no shopping, na livraria, gente. Todos são 10 reais. Só apenas 3 livros que não são 10 reais. Então galera, se você quiser assistir esse vídeo, vem comigo e se inscreva no canal. Deixa seu like e ativa o sininho. E pra esse vídeo a gente vai colocar uma meta de 200 likes. Então galera, eu quero muito que vocês deem 200 likes nesse vídeo e se inscrevam no canal. Então galerinha, bora pra dar um coração e bora pro vídeo. Galera, eu já desclarei o vídeo. Então bora começar a pintar. Gente, eu já pintei um bocado de cores. Eu não vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar no final do vídeo o desenho que eu pintei. E o pego também. Então galera, bora começar a pintar. Gente, tem 12 cores aqui. Deixa eu ver. Tem verde claro, vermelho, marrom claro, verde escuro, preto, rosa choque, amarelo, roxo, laranjado, azul escuro, azul claro e marrom escuro. Galera, bora começar e bora parar de oração, né? Gente, lembrando, depois vocês botem aí no comentário, gente eu falo botem, mas coloca aí no comentário quantos que a gente vai ganhar. Se vai ser 10, 9, tudo que vocês quiserem. Então bora lá. Tá achando como vai ser oito? Acho que me vai ganhar um zero. Gente, eu não sei pintar o que tá mais que eu. Ai, não show e agora? Tô pintando errado? Não, né? Não sei. Gente, não entendo de desenho, não entendo de nada. Tá certo. Gente, um, ah, tá certo. Pensei que o Batman tinha só quatro dedos. Fiquei aqui, ó, gente. O dedo dele tá bem estreitinho, bem aqui do lado, ó. Aí eu pensei que ele só tinha quatro dedos. Tem cinco dedos. Ai, o que que tem mais aqui na capa dele, né? Tem a capa dele. Gente, a gente vai apagar o vídeo. Enquanto o desenho estiver pronto, a gente volta. Então, galera, eu já terminei de pintar. E aí, agora o Pedro tá pintando o dele, gente. Que o Pedro, o dele é muito mais grande. O dele é esse daqui. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Pera aí, galera. Eu tô achando aqui. Qual o mesmo, hein, Pedrico? A gente, o dele, que ele tá pintando, é esse daqui, ó. Lembrando, gente, que ele tá na minha frente. Ele tá pintando esse daqui, ó. E eu vou mostrar o que eu pintei, galera. Eu pintei esse aqui, ó. Então, agora a gente vai esperar ele pintar aqui. Gente, enquanto é isso, a gente pode ir falando aí o que vocês acham, o que vocês gostam, o que vocês fazem durante o dia, e tal. Então, galera, falta um pouquinho pra ele pintar. Só falta algumas coisas. Galera, comenta aí onde que vocês moram. Se é estado de Goiás, de qualquer estado. Eu moro em Castelândia. Eu tô passando as férias aqui na casa do meu primo, que é o Pedro, em Rio Verde. Eu moro em Castelândia. Quando eu chegar na minha cidade, eu vou gravar um vídeo pra vocês como é que é lá. Galera, na minha cidade, ela é bem pequena. Assim, ela é pequena. Mas, lá tem muita gente. Gente, lá onde eu moro, gente, tem, assim, perto tem uma casa de piscina. O que que tem mais? Tem um vizinho lá, gente, que tem uma casa de piscina lá. Só que o vizinho nunca me chamou pra tomar um banho de piscina. O vizinho tem a cara de pau disso. O vizinho nunca me chamou. Gente do céu. Tá ficando very good. Eu não sei falar muito bem inglês, mas acho que é assim, very good. Eu acho que o inglês é hi. Good morning é... Good morning é bom dia. Good afternoon é boa tarde. Acho que é good afternoon, é? É. É boa tarde. E good night é boa noite. Galera, eu sou muito inteligente. Galera, e não esqueça de comentar qual o nome da escola de vocês. O nome da minha escola é a Escola José Mendes de Paula. Qual o nome da sua? MF Antônio Vieira de Moraes. Olha, gente, e não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. E um dia eu vou conseguir criar meu próprio canal. Gente, lembrando, hoje vai sair o vídeo do canal do Pedro. Vai ser muito legal, galerinha. Eu vou estar adicionando aqui na descrição o nome do canal dele, ok? Ai, galera, tá calor aqui em Rio Verde, muito calor. Galerinha, então eu vou passar aqui o vídeo que eu vou tomar água. Aí, enquanto eu tomo água, eu vou despassar o vídeo depois que eu venho. Galera, eu vou, deixa eu tomar água. E o Pedro parece que já terminou aqui, né, Pedrinho? Então, galerinha, chegou a hora. Deixa eu ver aqui. Gente, lembrando que o vídeo já está quase terminando, eu vou mostrar os meus desenhos e o Pedro vai mostrar o dele, viu? Então, galera, vamos mostrar, Pedro, vamos. Mostra o seu primeiro. Gente, olha aqui o dele. Deixa eu colocar bem aqui na câmera para vocês verem. Olha. Peraí, caderninho. Olha aqui, galerinha. Tanto que ficou bonito, né? E agora eu vou mostrar o meu. Galera, esse aqui, ó, gente, é o meu que eu pintei, gente. Então, galerinha, vocês vão dar nota. E se vocês acham que a gente merece 10, coloque aí. Agora, galera, a gente vai mostrar os nossos vídeos, ó, nossos desenhos que a gente pintou. Esse daqui, gente, eu pintei ontem, que foi a primeira vez que eu pintei, que a gente foi no shopping e a gente comprou pra gente. Nossa, esse daqui eu pintei, ó, hoje. Não, foi ontem, galera. É porque, ó, é porque hoje eu pintei quase igual a gente. Eu pintei esse daqui, eu comecei, eu terminei hoje, eu comecei ontem, eu terminei hoje, agora a tarde. E esse daqui, ó, galerinha, que eu fiz agora. Pra o dele. Esse daqui eu pintei ontem. A gente fez esse daqui, gente, ontem no shopping. Esse daqui ontem. Eu comecei ontem, eu terminei hoje e tomei. Terminei hoje. Terminei hoje. Gente, ele fez, ele pintou esse desenho, gente, na hora que eu tava dormindo. Eu levantei muito tarde. Terminei hoje. Terminei hoje. A gente levantei em nove horas. Eu levantei não sei que horas. Eu terminei esse. Você levantou quantas horas? Eu terminei esse. E esse daqui eu pintei agora. Então, galera, nós merecemos quantos? Galera, coloca aí embaixo nos comentários. E não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal e deixar o seu like. E a meta desse vídeo é de... 200 likes. Tchau, galerinha. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.